O próximo contemplado, tá? Então, edição de número 234 234, dia 26 de junho de 2022 Boa sorte a todos aqui direto Ao vivo do nosso canal E todos que acompanham nossas plataformas digitais Boa sorte, até o próximo sorteio Valeu, obrigado Pessoa em certificado é super, super Super Minas Cap Super Minas Cap Super Minas Cap Super Minas Cap Especial de São João Muitos prêmios pra você 6 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 180 mil 34 giraminas de mil reais Olha só, 10 reais essa semana Não perca, boa sorte Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau